Fala pessoal, Joana, beleza? André, tudo bem? Péssimas, péssimas. Cara, parece que a gente parece os algózes do apocalipse, né, cara? Porque a gente só vem aqui falar mal notícia pra galera, cara. A gente só vem aqui pra dar notícia ruim, parece, ultimamente. A gente parece aqueles sites que fazem notícia, tá ligado? Mas tem bagulho que tu pode ver de duas maneiras, se é ruim ou bom. Quem leva pro lado bom tá ganhando vantagem. Quem acha que nós estamos só alarmando, vai se ferrar. Não, sim. E tá aqui, ó. Tá aqui o motivo do vídeo de hoje, cara. Essa linda e maravilhosa Intel Optane. Você que nunca vi nenhum teste sobre isso, eu recomendo você acessar depois desse vídeo todos os links que estão na descrição, porque foi o único review brasileiro falando a verdade sobre esse produto que está aqui na descrição. Brasileiro não. Mundial, acho, né? Mundial, né? Me desculpa, Joana. Mostrando a realidade sobre esse produto que muitos tentaram empurrar em você e muitos de vocês aí de casa aceitaram serem empurrados, serem levados por trás com esse produto. Então, olha aqui na descrição. Frases... Quando a Intel lançou esse produto medíocre aqui, a gente escutava coisas como transforme o seu HD num SSD. Tá ligado? E se fosse André e Jonathan tivessem falado isso, eu tenho certeza absoluta que teriam fechado a BR. No Brasil... Tá ligado aquela greve de caminhoneiros que teve um tempo atrás? Ia ser pior. Ia ser muito pior, cara. Ia ter 50 mil vídeos no YouTube falando que nós estávamos errados por botar chipart no título da Viu, né? Lacrada, hein? É, pra quem acha que não tem um produto, tá aqui, ó. Uma. Tá aqui. Essa aqui tá lacrada. Essa aqui também tá lacrada. Tá lacrada ainda? É, tá lacrada. Só soltou um pouquinho, mas ela tá lacrada. Tá lacrada ainda. E tem dentro, ó. Tá aqui dentro também. Então, nós temos três desses produtos maravilhosos aqui. Onde nós fomos obrigados a comprar cinco, foi isso? Foi cinco, né? Se não é que tá atrás do mundo. Nós não recebemos esse produto da Intel... Não, não foi um PC de um cara e outro eu quebrei, não foi? É, uma foi no PC do YouTube. Uma foi no PC. O João também tem um golpe em alguém. Ou não é só esse PC. Não, não, vendi, né? Eu dei, então. Ah, sim. Mas a questão é, nós não recebemos esse produto, tá, cara? Mas, tipo assim, eu particularmente, quando lançou esse produto, eu fiquei assustado. Eu falei, cara, assim, e nós já vimos algumas vezes acontecer tipo de coisa no mercado, tipo assim, uma tecnologia nova, uma tecnologia disruptiva, uma tecnologia que ia mudar os alicerces da parada, tipo um monitor LCD, um SSD. Isso aqui, cara, tava todo mundo falando, transforma o HD em um SSD. Tu entrava no site da Intel... Acelere seus jogos. Acelere seus jogos. Nunca vai ser da cabeça esse slogan. Tinha o mousepad que o logo, o logo do optê, acelere seus jogos. Acelere seus jogos. Porque pode, porque a semântica freestyle é o forte da Intel. Essa parada, assim, não só da Intel, de qualquer fabricante de hardware, cara. Eles botam lá, deixam seus jogos com uma fluidez melhor com o nosso mousepad. Tipo, um banco que não tem ligação nenhuma. Tem garantia, cinco anos de garantia. Tem garantia de cinco anos ainda. Show, show de bola, cara. Se funcionar, né? Não, a Intel sempre teve garantias boas, né? Exatamente, aquelas placas-mães da Intel eram lindas e maravilhosas. A Intel parou de fazer placa-mãe porque ela tava comendo todo o mercado das outras empresas. Isso é uma coisa que a gente tem que falar, né? Exatamente. Porque a Intel era a única empresa dentro do Brasil. Logo que nós começamos a ser uma loja placa-mãe high-end, nós compramos só da Intel, praticamente. Por causa da garantia. Velho, a gente vendeu alguma placa-mãe. Aqui tinha uma caveirinha, né? Até o Gustavo, do Gustavo, da Duca. Sim. Ele comprou com nós aquela placa-mãe que funcionou até hoje. Não, até hoje, cara. Diz que tá usadinho e lá, mas funciona. E tá indo embora. Mas assim, cara, veja os nossos testes sobre Intel Ptn. Descrição. E eu só quero deixar uma coisa aqui bem clara, velho. Nós fazemos nossos testes aqui baseados em fatos, baseados na nossa realidade gamer. Vai ter algum... Baseado no uso de vocês de casa diário. Vai ter algum ganho pro público gamer, vai ter algum pro nosso público. Nós somos, cara, nós somos o único reviewer no mundo a pensar que como essa memória tem 16 GB, ela vai ter algum momento que ela vai se sobrescrever. Mas teve a de 64 também, porque não testou. Pô, não ia comprar 5 da de 64. Ah, lembrando disso, o Fornes... Isso aqui era tão bom, cara, e a gente ficou tão assustado na época que lançou, porque a gente, obviamente, não foi convidado pela Intel pra ir lá no evento. A gente não foi convidado pela Intel, a gente não recebeu da Intel isso. E o fornecedor, ele falava assim, pessoal, eu vou fazer um favor pra vocês. Eu não vou te vender soma, tu é obrigado a comprar 5. Eu achei que era top o bagulho mesmo. E a gente pensou, caraca, velho. Eu quase falei, velho, vamos comprar 50. Eu quase que falei. Porque normalmente quando eles estão te enfrentando assim, o negócio tá relacionado. Porque o negócio é, o negócio realmente é punk, né? Mas depois, meses depois, um tempo depois dos vídeos da ChipArt, eles começaram a dar a Intel Optane com o H310, né? É, comprava uma H310 e ganhava uma Intel. Aquela H310 que tinha um M.2, uma coisa assim, se não me engano, né? Vinha de graça um Intel Optane, né? E aí começou-se a dar de graça de brinde. É, eu vi vídeos... Tu comprava um Fandangos, aquele Fandangão, que antigamente era de 200 gramas, agora é 160. Agora tá vindo Tazo dentro, tá vindo a Intel Optane. Porra, que legal. Tá, mas onde a gente quer chegar com isso? Se um produto é tão bom, né? Como 99,9% falaram pelo mundo, que esse produto era revolucionário, que transformava o seu HD de 4TB num SSD de 4TB, que você nunca mais ia precisar botar um SSD na sua máquina, que acelerava os seus jogos, que todo mundo... E botava no PC e... E era plug and play, o pessoal falava. O que que é... O pessoal falava que era plug and play. Sendo que no momento que tu está, você tá obrigando a formar tanto PC. E... Tem que configurar na BIOS e é uma função. E o cara... Teve uma galera, velho. Teve uma galera que comprou essa bagaça e chegou. Nossa, tinha um PC da fábrica dele, ele botou isso e teve que formatar. Velho, velho. Teve uma galera... Ele devolveu. Memória. Plug and play. M.2, que transforma o seu HD num SSD, tu pluga e tem que formatar. Eu falei, cara, meu Deus, que coisa mais maravilhosa. Por quê? Por que que eles dão munição pra gente, cara? E daí o que acontece, tá? Nos vídeos da descrição tem todos os prós, tem os contras, que tem um ponto positivo. Existe. Tem, exatamente. A nossa crítica aqui não foi que o produto não funcionava. A nossa crítica foi... O marketing falava transforma o seu HD num SSD. Transforma. Não. Acelera seus jogos. Não. Então, tipo assim, poxa... Ah, André, mas acelere seus jogos. Na nossa semântica freestyle aqui, significa que vai carregar mais rápido. Sim. Ah, porque eu acelero seus jogos, 99% das pessoas vão entender que dá mais frente. Exatamente. E na verdade não dá. Então, cara, existe pontos positivos e existe... E se eu tivesse a opção de montar um PC, tivesse uma M.2 sobrando, e eu tivesse um optênio de 64GB ou de 128GB, eu provavelmente colocaria. Se eu tivesse ele de graça. Eu tenho um amigo meu que tem isso aqui. Se eu comprasse um Fandangos e viesse dentro... 2016, ele olhou todos os nossos vídeos e ele entendeu, pra te ver como tem pessoas que entendem de outra maneira, ele entendeu que pra o que ele usa, ele usa somente aquele Solid Work. Sim. A máquina dele é só pra isso. Então, pra ele ter uma agilidade. Não. Porque daí ele só abre aquilo, já tá ali dentro do cache. Algumas pessoas podem entender que o nosso vídeo foi só crítico. Ah, quem entendeu só isso, daí... Não, tem os pontos onde o produto funciona. Exatamente. Mas o problema é, o que foi anunciado é uma coisa. O que diversas lojas que foram lá no evento e ficaram babando o ovo da Intel falaram foi uma coisa. E o que o produto realmente entrega é uma coisa completamente diferente. Exatamente. E esses pontos tem que se abordar. Mas então, como o produto foi tão relacionado e tudo mais, o que a gente pode esperar agora do Intel Obtain, vai ter 2.0? Como é que vai ficar isso aqui? João, tu nome é bom. E eu acho que eles vão recalchutar essa p*** aqui pra vender de outra forma, entendeu? Será? Não, eles vão fazer um... Cara, a Intel é Intel, né, velho? Intel é Intel, né, João? Mas é um dia muito triste, né, cara? Acho que a gente nem falou no começo. Mas a Intel parou de produzir, cara. Intel parou de produzir isso aqui e eu acho que é um momento triste, cara. Pra toda a empresa. Isso aqui vai fazer leilão agora, então? Pra todo... Vamos guardar isso aqui. Intel é o que tem lacrado, cara. Intel é o que tem lacrado, 2.000 reais. Tá, eles pararam de produzir um negócio que era tão revolucionário. Sim, cara. Era uma tecnologia tão disruptiva e revolucionária que transformava o HD num SSD que pararam de produzir. Por algum motivo, João. E fico triste. Fico chateado. Tá acabando os estoques, agora você pode anunciar pra conseguir desovar, dar de brinde, daí agora vão... Bom, João, eu acho que a única maneira da Intel conseguir desovar tudo isso aqui, pelo menos dentro do Brasil, é fechar uma parceria com a Alma Chips... E mandar junto. E mandar junto no fandangão de 160 gramas. É triste, né, cara? É uma tecnologia que vem tão inovadora, como todo mundo falou. A palavra é disruptiva, João. E ia acontecer isso. Nos deixa chateado. E você, como você fica com essa notícia? É, eu gostaria que você deixasse aqui embaixo no seu comentário o que você acha dessa notícia. Como que tá o teu dia? Porque o meu dia estragou. Completamente o meu dia, a minha semana, provavelmente o meu mês e até o meu ano foi estragado por essa notícia agora. Porque agora não vai ter mais Intel Optane, mas tem um lado bom disso. Vai vir uma nova, que provavelmente vai transformar seu HD num disco voador. E daí nós vamos ter teste de novo. Transforma o seu monitor num monitor G-Sync. Vai ser alguma coisa assim. Vai ser alguma coisa... Deixa seu comentário, suas dicas, suas opiniões. E não esqueça, se você não viu esses testes... Para de bater os bagulho perto do microfone, Jonathan. Isso aqui depois do André... Mas caiu, ó. Ah, ele caiu. Ele caiu 26 meses durante o vídeo. Sacou? Então deixa aquele teu like, se inscreve no canal pra não perder o vídeo. Deixe seu comentário. E não esqueça, se você não viu os nossos vídeos sobre isso, olha nos links da descrição. São três ou quatro vídeos que eu contei aqui. Olha por parte pra você entender tudo. Foi bem testadinho, bem explicado e bem desenhado. Valeu!